O que é o professor? O que é o professor? O professor? O professor? O professor? O professor? O professor? Boa noite, gente. Eu vou começar do começo, né? Como que eu comecei a trabalhar isso? Eu era aluno numa Runaíma e... Estava me formando e a gente conhecia um professor, que ele virou coordenador. É o cara que instituiu a ação física no Macu, que foi o Carlos Tamarini. Acho que o Zé e eu, a gente teve aula com ele. E foi um processo engraçado, porque o Tamarini chegou na escola e foi um boom na escola. Foi um negócio diferente e tal. Todo mundo começou a gostar. E tinha uma certa cimeira da gente. Pô, o cara chegou aí, que é esse cara novo e tal. Eu lembro que a gente foi ter aula pra ele com ele no PA5. Eram os osacagorais, a gente até o PA6, o seu normal e tal. E aí, com... Eu cheguei, eu ainda lembro que os reais e falei, porra, a gente vai ter aula com aquele cara com o Tamarini. E a gente sentou na sala, primeira parte da aula, a gente fez intervalo. Vamos ver o que esse cara tem que falar. E foi engraçado que ele deu intervalo pra gente. A gente sentiu, eu não esqueço essas tendas. E esse cara lá, o cara, você falou que... Aí o cara sabe, fala no livro, a gente vai pra um monte de coisa. Eu falei, porra, mas... Falei assim, eu mudei minha opinião a respeito do Tamarini. Porque aí ele falou umas coisas que eu falei, pô, isso é legal, isso é legal. Porque ele falava de ação física. A gente era um pouco mais emocional na época. E ele buscar essa sensação pela ação. E aí começamos a montar um trabalho com ele. E fizemos um PA5, depois conhecemos, depois ele me chamou pra dar aula, a gente fez um treinamento. E eu comecei a perguntar pro Tamarini, e aí, meu, e se fizesse um teatro só de ação? Tá certo? Ele falou, não sei, faz. Eu falei, tá. E eu perguntei, pô, Tamarini, e aí, será que se fizesse uma coisa só de ação, faz? E eu fiquei meio enganado assim e tal, e aí eu falei, pô, Tamarini, vou tentar. Ele falou, faz. Aí não tem tempo. Não fiz. Aí não fiz. E foi indo. Indo e eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu saio de um argumento. E aí que começa o trabalho. O argumento. Eu tenho que ter um dizer. Eu tenho que ter uma fala que eu chamo. Do que eu quero falar? A gente, quando monta um espetáculo profissional, a gente tem essa oportunidade. O que a sociedade quer ouvir? Pô, o que a gente quer falar hoje de política? Será que esse é o momento? Vamos ter eleição? Será que isso não vai se saturar? O que será que a sociedade quer ouvir? Acho que esses espetáculos é que funcionam. A gente sabe o que quer dizer que tem uma plateia. A gente fala, vamos fazer um que dê dinheiro. Mas isso não dá dinheiro. Ou, sabe, não funciona. Porque não tem um querer. Não tem um porquê fazer aquilo. Você está fazendo para ganhar dinheiro. É um trabalho. Mas se tem um querer, parece que cria uma alma esse trabalho. Então precisa de um argumento. E meu primeiro argumento foi, uma vez que eu viajei para o Nordeste, e eu queria falar um pouco dessa cultura, né? Essa diferença cultural de lá, de São Paulo. E eu queria brincar com isso. Então, transformando isso em teatro, em arte, eu precisava de um argumento e transformar isso. Vamos colocar o Nordeste, São Paulo e o Sul, alguma coisa assim, e tentar fazer isso de uma forma metafórica, sei lá. E eu coloquei uma civilização que vinha de baixo da terra, que eles moravam em baixo da terra, de um certo período, vamos dizer assim, que eles usavam paletó, rasgado, e o pessoal que vivia na sociedade de cima. Eles eram meio primitivos. Usavam quase como pré-históricos. Só tem essa diferença cultural mesmo. Então era um pessoal que tinha uma ausência de comida, alguma coisa, e estava em busca de uma sobrevivência. E eles tentavam resgatar isso. O espetáculo começava... Era uma atua com muitas mulheres. E elas começavam... Era muito ritualístico o espetáculo. E eles começavam com um inteiro. O único homem dado na trilha tinha morrido. Então estavam só mulheres. Não tinha um refletor ligado no espetáculo. Eram só velas. Era um bom tempo, tá gente? Foi no teatro dois. Inclusive o... O defunto, o morto, o único homem... Meu amigo Zé Reis. Parceiro, né? Trabalhos aí. Não, mas eles só ficavam lá e enterravam eles. É verdade. E fazia toda a assessoria técnica ali. Não, não, não. Não, não. Quase muito. Quase muito. Enfim. E aí a gente fez trabalho. A Simone me ajudava a fazer assistência pra mim. É... E com exercícios, com propostas, com provocações, né? A gente criava as cenas. E aí temos um espetáculo bem ritualístico. Foi no teatro dois. Não tínhamos cadeiras. A gente sentava os colchonetes no chão. Né? Porque embaixo do palco do teatro dois, pra quem conhece, tem uma madeira. A gente tirou aquela madeira e colocou um filó. Um tule. Então ficava preto. Se acendia a luz, aparecia ali uma caverna. E as meninas enterravam o cara. E vinha essa civilização. Eles resgatavam um cara. Faltava um homem ali. E eles, com esse homem, tentavam fazer alguma coisa. Resgatavam o resto das pessoas que estavam lá embaixo. E tinha uma ruiva. E eles sacrificavam a ruiva. Tinha um sacrifício. A gente comprava um coração de corpo por dia. Porque depois, no final do sacrifício, arrancava o coração dela. E punha ali. E aí, nesse momento final, acendia-se todas as luzes. Né? Era assim que funcionava esse roteiro. Esse espetáculo. E música ao vivo também. Isso era muito legal. Tinha um cara que aceitou a proposta. E ele ficava tocando de lado ali. Só a percussão. E foi legal porque era um cara que ficou meio assustado. Depois ele entrou. Quando eu vi, o cara raspou o cabelo. Se maquiou. Isso aqui. Falei que legal. Ele embarcou. E aí, a gente fez esse espetáculo chamado Shamash. Foi aqui no Atunaíma em 97. Eu vou mostrar um pedacinho deles aí. Eu vou sempre tentar mostrar um vídeo, alguma coisinha. E parar um pouquinho pra bater um papo aí. São vários espetáculos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Um clipezinho de oito minutos, sete minutos. Uma coisa assim. Não sei a qualidade. A qualidade não é muito legal. Porque tem uma fita antiga. E eu acho que tem aqui no YouTube depois. Então, eu vou tentar mostrar. o Shamash. É só os espetáculos. É só os espetáculos. E aí, o que eu vou mostrar? É só os espetáculos. 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 Aqui é o feminino. Aqui é tudo aberto. Aqui é o Cavalino Teatro 1. Tá tudo aberto. Esse telhado é outro. Aqui é uma sala de aula. Aqui é uma sala de aula. Aqui ó. Onde hoje são os banheiros. Quase lá. É. Aqui é um teatro. Você olha. Aqui tem um teatro de janelas que dava pro teatro 3. Que não era um teatro 3. É com janelas assim. É tudo aberto. Na verdade a gente tinha só esse teatro e o teatro 1. De uma sala bem diferente. Essa porta tava no meio do palco do teatro 1. Tinha um recorte ali. Vocês podem ver que tem um teco de madeira que é diferente lá no canto. É. Onde era um banho masculino. Era quase igual na verdade. Pra nós não era. A preparação. A plateia. Os coxonetes no chão. A cabine era lá atrás. Esse era um tufo de granos. Um quilo de granos aqui. Esse som eu coloquei, tá? Não é o som original. Esse é o Zé Heinz que eles vão levantar. Já tinha colocado aqui de fora. Subindo o palco. Sem nem ter o gol. Do limbo a mirada da trilha. Olha o sapão ali no fundo. Já caia. Ela ligava à luz. Colocava fumaça, né? Não é? 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 É que ele cortava o cabelo Ela era revoltada com essa lá Assim uma coisa com o cabelo O ritual do cabelo E aí embaixo do palco Cabelo Os ossos As pessoas tentavam Um giz e morriam Vai pegar o leite aqui A pessoa só coloca aqui Ela aceitava um homem E ela pegava Vai pegar o seu cabelo Sai dali Papagel Vem com a disco Você tá Vem com a disco 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 Eu tenho que fazer Eu tinha, ele foi diretor de palco depois. Lembrando que não é o som original, não é o som mais sutil, mas... E aquela que sempre usava, aceitava que eu estava vendo, não tem dúzia mesmo. Pois o nome veio aqui no cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí